Entrevista com o atacante Dudu da equipe do Botafogo, a primeira pergunta. Dudu, o que você atribui às suas poucas oportunidades na Série C? Queda de rendimento ou as decisões dos treinadores e por quê? Acho que eu venho procurando oportunidade, venho trabalhando forte, tentando me aperfeiçoar em finalização, em vários atributos. Então acho que eu estou esperando uma oportunidade e espero agarrar da melhor forma. A próxima pergunta, Dudu, a reserva te incomoda? Acho que incomoda, incomoda todo mundo, é igual eu disse na resposta exterior, venho trabalhando, venho treinando forte, para quando chegar a oportunidade eu estar bem preparado e dar resultados para a equipe e para a comissão técnica. Na Série C, o Botafogo está com um retrospecto negativo, jogando em casa e necessita da vitória. Se o técnico Paulo Baier optar por você, pretende também ajudar o sistema defensivo para não ser surpreendido novamente, acredita ter essa característica? Acho que a gente vem tendo um retrospecto negativo, mas igual a gente sempre fala, todo mundo defende, os atacantes também têm que marcar, mas acho que se precisar de mim ali eu vou estar à disposição. O Pelaipe disse no ano passado que o Atlético Mineiro fez uma proposta para você. Este ano algum time te procurou? A sua intenção aqui no Botafogo é cumprir o seu contrato até o final? Não, não fiquei sabendo de nenhum time não, igual eu disse em respostas anteriores, em entrevistas anteriores, eu deixo o extra campo lá para os meus empresários, para o meu pai, decidi, mas não fiquei sabendo de nada não. A próxima pergunta, Dudu, o Botafogo ainda não conseguiu emplacar um centroavante e o time está tendo rodízio de camisa nova entre Delgado e Thiago Reis. O Paulo Baieres já sinalizou se pode jogar com um time sem um jogador de referência? Você espera ter essa chance para jogar com o Bruno Michel na frente para fazer um ataque com mais mobilidade e velocidade? Acho que são dois extravantes de alta qualidade. Se o Paulo Baieres optar por um outro esquema tático, com outras peças, vou estar à disposição para ele. E sobre o Bruno Michel, um atacante muito bom, eu gosto muito de jogar com ele. E se surgir a oportunidade, a gente espera aproveitar da melhor forma. A última pergunta, Dudu, você tem entrado no decorrer dos jogos. Na sua opinião, o que falta para votar a ser titular no time botafoguense? Acho que a gente tem um leque de atacantes ali, um poder ofensivo muito bom. A gente tem uma disputa bem sadia, cada um está batalhando pelo seu espaço. Então, acho que eu estou nesse bolo, estou nesse meio. Então, cada um está trabalhando da melhor forma para retribuir dentro de campo.